Olá a todos, eu sou Renata Levy das Páginas Dona Fata. Nós vamos mostrar hoje para vocês a modelagem dessa manga godê. Manga godê ou manga borboleta, ela leva vários nomes. É aquela manguinha que cai para baixo da cava e cai sobre o braço na cava. É uma manga de modelagem bastante simples e pode ser muito útil porque você pode colocar essa manga depois da roupa já feita. Se você tem aí um vestidinho que você quer acrescentar uma manguinha, você quer dar uma reformadinha, essa manga se presta bem a isso. Eu vou mostrar para vocês apenas a modelagem, aqui não vai ter costura, não vai ter nada disso. É somente realmente a modelagem para que vocês consigam fazer a manga para qualquer tamanho de roupa. Ela caberá numa roupa de criança ou numa roupa de adulto, tanto faz. A modelagem para ambas é a mesma. Bom, vamos começar então e ver como é que se faz essa manguinha. Eu vou mostrar para vocês a maneira que eu considero mais simples de fazer essa manga. Vocês vão poder usar esse método para roupa de criança, para roupa de adulto, tanto faz. O sistema é sempre o mesmo. Vocês vão pegar o molde que vocês vão usar e vão medir a cintura. Tá aqui, neste caso, 15 centímetros. Vocês vão cortar um papel que tenha o dobro dessa medida, ou seja, seria a parte da frente toda. E observem, nós estamos usando a parte da frente do molde. Então, eu tenho 15 centímetros. Eu vou dobrar essa medida, seria 30 centímetros, e vou colocar mais a altura que eu tenho aqui na cava. Neste caso, são 10 centímetros. Então, 15 mais 15, 30, mais os 10 centímetros, 40 centímetros. E vou cortar um papel com 40 por 40. Esse tá aqui com um pouco mais, mas não tem problema. Não pode ter menos do que essa medida. Cortado o papel com essas medidas, nós vamos dobrá-lo ao meio, uma vez, e vamos dobrar ao meio uma segunda vez. A dobra do papel está aqui, virada pra nós. Isso daqui é o centro do papel, tá bom? Nós vamos agora pegar o nosso molde, vamos dobrar o 1 centímetro, que nós vamos usar de costura na hora de fazer, tanto na lateral quanto no ombro. Vamos encontrar aqui o meio da nossa cava, e vamos colocar o meio da cava, aqui tá o meio do nosso papel, no meio do nosso papel. Dessa maneira. E alinhar o final do ombro e a lateral com a dobra do papel. Alinhado, nós vamos riscar essa cava. Feito isso, nós vamos pegar a medida que nós temos aqui, da metade da cintura, que são os 15 centímetros, que nós já metimos. E vamos começar a marcar da linha da cava, aqui é onde nós ciscamos a cava, para fora. Então, nós vamos marcar aqui, 15. Marcado ao redor da cava, os 15 centímetros, que é a medida da metade aqui da cintura, que nós achamos. Nós vamos unir os pontos, e acreditem ou não, a nossa manga está pronta. Facílimo, não é? Agora, antes de mostrar para vocês como é que nós posicionamos essa manga no tecido, cabe aqui uma explicação. Esta daqui é a parte de cima da manga, esta daqui é a parte de baixo. Como nós colocamos no molde, está vendo o ombro, que é a parte de cima, e a lateral, a parte de baixo. Desta maneira, como esta manga está riscada, nós estamos com a parte de baixo do mesmo tamanho da parte de cima. Vocês podem também, se quiserem, diminuir esta manga aqui embaixo, que ela vai dar um outro tipo de caída. Desta maneira como está, na parte de cima vai cair até mais ou menos aqui, e a parte de baixo ficará aparecendo por sobre a parte de cima. O desenho aqui, vocês podem dar da maneira como quiserem. A maneira tradicional dessa manga é essa. Nós riscamos e vamos ver a mesma medida ao redor da cava toda. Se vocês já estiverem com uma roupa pronta, que vocês querem fazer uma alteração, fazer uma modificação e colocar esta manga, vocês vão pegar a roupa aqui já pronta e vão, o sistema é o mesmo, vão medir cintura, fazer tudo como indicado. E na hora de fazer a cava, vocês vão colocar dessa maneira e riscar. Podem fazer isso em camiseta, num vestidinho que vocês querem reformar, enfim. É bem simples o sistema. Desta maneira, nós vamos agora, então, recortar a manga. A aparência da manga será essa. Então, agora, nós vamos cortar essa manga no tecido. Aqui está o tecido que nós vamos usar. Eu já estou com ele dobrado. Então, estamos aqui. Os dois tecidos que nós vamos usar, vamos dobrar no viés. Dobrado no viés, nós posicionamos o nosso molde e vamos recortar agora a manga, lado de fora e cava, marcando no tecido qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo. Riscamos. Riscamos a cava. E vamos recortar a manga. Foi posicionada dessa maneira. Então, esta daqui é a parte do ombro, a parte de cima. Esta aqui é a parte de baixo. Parte de baixo, parte de cima. Estamos com as nossas duas mangas prontas. Manga pronta, a nossa pala já foi costurada. Nós vamos agora pegar a parte de cima da manga, o lado direito, voltado para o lado direito da pala. E nós vamos alinhar e alfinetar ao redor de toda a cava. Desta maneira, alfinetamos ao redor da cava, direito da manga voltado para o direito da pala. Vamos passar uma costura e o acabamento aqui deverá ser feito com o viés. Depois de nós costurarmos a manga, nós vamos costurar um viés, dobrar para dentro, no menor tamanho que a gente conseguir, para não ficar feio o acabamento, e fazer o acabamento com o viés. A manguinha ficará dessa maneira. Vocês vejam, nós cortamos ela toda nos 15 centímetros que nós tínhamos na metade da pala. Então, ela vai cair até para baixo aqui da minha linha da cintura. A barra da manga nós vamos fazer como fazemos em qualquer barra que seja godê. A gente vai usar ou o viés ou fazer uma barra bem pequenininha, porque aí dá para acompanhar o godê. Bom, essa é a maneira mais simples de cortar essa manga. E eu acredito que vai ser útil para vocês, porque como eu disse anteriormente, ela pode ser feita em qualquer tamanho de cava. O que a gente precisa observar, claro, é que a gente use um molde cujo ombro chegue até o final do ombro, ou pelo menos até bem próximo ao final, que é para a manga não sair muito de cima. Fora isso, o sistema, como vocês viram, é simplíssimo, e pode ser feito, inclusive, em roupa que já está pronta. Você quer alterar uma roupa, você faz a manguinha e coloca lá bonitinho e pronto. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.